A produção industrial registrou queda em setembro em relação a agosto. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O principal impacto negativo sobre a média geral veio do setor de veículos automotores. Em setembro de 2011, a produção industrial teve queda de 2% na comparação com o mês de agosto. Na comparação com setembro de 2010, a indústria recuou 1,6%. Menor marca desde abril de 2011, que teve resultado negativo de 1,7%. Em relação ao acumulado do ano de 2011, a produção industrial avançou 1,1%. A queda na produção atingiu 16 dos 27 setores pesquisados. O principal impacto negativo sobre a média geral veio de veículos automotores, com queda de 11%. Pressionado pela concessão de férias coletivas.